Por pior que seja a sua vida neste momento, entenda que você pode atrair sucesso e modificar tudo na sua vida. Eu sou Lalita e convido você a nutrir a sua mente com conhecimentos de alta vibração que vão fortalecer sua autoestima derrubando fortes crenças de não merecimento. E isso faz toda a diferença na vida da gente. Eu mostro para você o quanto a fé e a confiança nas escrituras milenares do outro lado do mundo podem modificar a nossa vida, expandir a nossa consciência e nos trazer aquela paz que todo mundo procura. Aqui neste vídeo hoje eu queria conversar com você, para a gente parar um pouquinho para meditar na importância que a gente deve dar ao fato de estar sempre atento aos nossos devaneios, aos nossos pensamentos e como que muitas vezes por conta de alguma coisa desagradável que esteja acontecendo na nossa vida a gente acaba atraindo um pessimismo, um mau humor, um sentimento de derrota, uma coisa assim tão desagradável que afasta qualquer sentimento de sucesso, afasta qualquer sentimento de vencedor da vida da gente. Agora, uma simples mudança no modo da gente pensar, no nosso mindset em relação ao funcionamento da mente em relação a esse entendimento de quem realmente nós somos isso faz uma diferença inimaginável na nossa vida quando a gente consegue entender que nós estamos aqui passando por uma experiência que é temporária que é que nada é eterno e que a vida passa numa velocidade assim tão grande e que por maior que seja o sofrimento que a gente esteja passando agora isso tudo vai passar, vai passar rapidamente e a gente pode atrair o sucesso para a vida da gente quando a gente consegue realmente deixar qualquer sentimento de vitimismo, de menosvalia, de cobrança, de lamentação de ficar se sentindo para baixo, ficar se sentindo injustiçado todos esses sentimentos, todos esses pensamentos aqui, gente estão ligados ao modo da escuridão também chamado modo da ignorância que Krishna fala bem na Bhagavad Gita ele procura passar esse conhecimento para a gente olha que espetáculo a gente ter essa oportunidade de saber que Deus nos alerta sobre os perigos da vida Deus nos instrui sobre o cuidado que a gente deve ter com a nossa mente o cuidado que a gente deve ter para controlar os nossos sentidos isso tudo a gente conhece mesmo nessas escrituras que vieram lá do outro lado do mundo porque as escrituras que a gente tem acesso aqui no ocidente não falam disso com tanta clareza então veja bem a importância da gente deixar de lado o modo da ignorância o modo da escuridão esse modo onde a gente se contenta com pouco onde a gente lamenta o tempo todo onde a gente se sente vítima onde a gente se sente injustiçado onde a gente vai indo na conversa dos outros a gente vai indo pensando no que da mesma forma que os outros que estão à nossa volta estão pensando e que muitas vezes não é a melhor forma de pensar se você quer atrair sucesso para a sua vida você escolha bem os seus pensamentos você entenda que existe um controlador supremo e que a sua vida está sob o controle das leis da natureza e que principalmente você pode tomar as redes da sua mente usando bem a sua inteligência e não permitir que sentimentos negativos, sentimentos de derrota tomem posse da sua vida escolha sempre agradecer troque toda essa lamentação por motivos de gratidão momentos de gratidão escolha sempre essa possibilidade de ver com otimismo mesmo que a coisa não esteja tão favorável para você entenda que tudo isso vai passar e que quando você fortalece a fé em Deus fortalece a confiança que dias melhores virão para você tudo isso aqui passa de uma forma muito mais rápida porque vai passar mesmo querendo ou não vai passar ninguém fica eternamente naquele sofrimento certo? você pode acelerar essa passagem pelo sofrimento pensando dessa forma buscando mesmo atrair sucesso sucesso para a sua vida e esse sucesso você atrai quando você tem certeza quando você se garante quando você sabe que existe um controlador supremo que você é uma alma que você está aqui passando por essa experiência temporária e que a gente está aqui para evoluir você evolui quando você entende que pode atrair sucesso para a sua vida pense nisso com carinho se gostou deixe seu like aqui comente, compartilhe e Hare Krishna você ainda não vai deixar o nosso trabalho você pode ter que ver